Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os benefícios da unha de gato, e também da correlação entre a unha de gato e o uxe amarelo, que sempre são utilizados juntos, vou te explicar porque que eles usam assim, quais são os benefícios, para que serve a unha de gato, será que tem alguma contra-indicação, fica comigo até o final que você vai amar esse vídeo. Antes de começar a falar da unha de gato, aquela planta, tá gente, não é unha do seu gatinho aí, não, aproveita se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder, vai por mim. Gente, a unha de gato é uma planta, né, como eu acabei de falar, ela é uma planta, e curioso, porque a unha de gato ela vem lá do Peru, já foram feitos vários estudos que realmente comprovam vários benefícios para a saúde, eu estava até pensando aqui como o Peru é abençoado, né, ele tem a quinoa, ele tem a batata yacom, ele tem a maca peruana, ele tem também a unha de gato que tem muitos benefícios para a saúde, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre todos esses outros que eu acabei de falar para vocês, sobre quinoa, sobre maca, sobre batata yacom, se você quiser saber mais, porque são realmente super alimentos que vêm do Peru também, mas a unha de gato tem vários efeitos super interessantes para a sua saúde. Só quero deixar um parênteses aqui, antes de começar, que a unha de gato que eu estou falando, eu vou dar um nome científico para vocês, porque tem duas diferentes, tem essa unha de gato que tem as propriedades benéficas, que é a uncária tomentosa, e tem uma outra que é feita para paisagismo, que a gente bota normalmente na parede, que a gente chama de trepadeira. Então quando você for comprar lá para fazer o chá, para os benefícios, procura unha de gato, aí entre parênteses vai vir, uncária tomentosa, tá bom? Porque é essa a unha de gato que eu vou falar, dessa né, que eu vou falar agora. Desde a época dos incas, que a unha de gato é utilizada muito para problemas digestivos, principalmente problemas intestinais. Então, se a pessoa sofre de verticulite, se a pessoa sofre de colite, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, já tem alguns estudos que comprovam que consumir o chá de unha de gato pode diminuir a inflamação, pode aumentar os períodos de remissão e contribuir para uma melhora do quadro, uma melhor qualidade de vida, diminuindo realmente a inflamação intestinal. Então, mais uma vez, principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são doenças um pouco mais graves do ponto de vista clínico, que podem contribuir de alguma forma negativa para o desenvolvimento da sua saúde. Então, se você já tem essas doenças diagnosticadas, vale a pena você perguntar para o seu médico antes se a unha de gato é indicada no seu caso, e em qual melhor momento você deve tomar, qual a melhor dose para você consumir. Mas de uma forma geral e ampla, a unha de gato é muito boa para quem tem problemas intestinais. A unha de gato também tem alguns alcaloides que agem diretamente, aumentando a imunidade da pessoa. Então, se você sofre de resfriados frequentes, se você sempre fica muito cansado, com a imunidade baixa, com o aparecimento de herpes, de candidias, essas infecções oportunistas, podem ser que o chá de unha de gato também possa te ajudar. Como a unha de gato tem um potente papel anti-inflamatório, ela também é muito utilizada para quem tem gota, artrite, problemas articulares relacionados à inflamação. Se você ainda quiser saber de outros alimentos que são bons para as articulações, eu tenho um vídeo falando só disso, e eu vou deixar o link aqui para você, para te ajudar. A unha de gato é muito usada na medicina tradicional chinesa para diminuir a pressão arterial, isso porque ela tem na sua composição a irsutina, que abaixa a pressão arterial, relaxa os vasos sanguíneos, favorecendo a luz, né, aumentando a luz dos vasos para que o sangue passe mais facilmente, sem aumentar a pressão. Então pode ser que se você sofre de alta pressão arterial, de hipertensão, a unha de gato talvez possa te ajudar. A unha de gato também está muito relacionada à reparação do DNA, ou seja, se você tem alguma célula com um material genético alterado, que pode vir a se tornar uma célula cancerígena, ela consegue reparar esse DNA através de mecanismos diferentes. Eu não estou querendo dizer com isso que a unha de gato tem uma capacidade mágica de curar o câncer, mas você consumir a unha de gato em conjunto com o tratamento para sua doença, se você tem câncer, com a quimioterapia, com a medicação, com uma boa alimentação, com um bom descanso, pode ser que a unha de gato também ajude você a se fortalecer para o seu tratamento. Algumas pessoas que sofrem com miomas, com cistos, e por isso não conseguem engravidar, acabam fazendo o uso do uxa amarelo, que é uma outra plantinha, em conjunto com a unha de gato para tentar combater esses miomas e esses cistos. Normalmente as pessoas utilizam o uxa amarelo, o chá de uxa amarelo pela manhã, e o chá de unha de gato pela tarde, e aí não é que você vai tomar junto, mas você toma os dois chás no mesmo dia em horários diferentes. Já tem algumas pessoas que tomaram e tiveram ótimos resultados, diminuíram os miomas, sumiram os cistos, conseguiram engravidar, mas vocês sabem né, que quem tem algum problema desses de saúde, sempre precisa fazer um acompanhamento com o médico, pode ser que ele libere para você consumir o chá, pode ser que ele prescreva um outro tratamento, medicação, cirurgia, de qualquer forma siga sempre na orientação do seu médico, e se lembra que os chás podem ajudar ainda mais a fortalecer seu organismo, a combater esses problemas, mas nunca abandone um tratamento só para tomar algum chá, porque isso pode trazer algum risco para a sua saúde. Algumas pessoas me perguntam se o chá de unha de gato pode ajudar a emagrecer. Na verdade, se você começa a consumir um chá todos os dias, uma vez por dia, duas vezes por dia, aumenta a ingestão de líquido, você naturalmente estimula a diurese, vai fazer com que você desinche um pouco mais, e às vezes perde alguns quilinhos na balança, mas de uma forma direta especificamente, o chá de unha de gato não acelera o metabolismo, não tem nenhum papel específico relacionado ao emagrecimento. Então como fazer o chá de unha de gato né, você se animou, você quer fazer, você vai precisar de 1 litro de água fervente e 1 colher de sopa da unha de gato seca picada. Então você vai misturar isso na água fervente, depois que a água já ferveu, tampa, e aí você espera uns 15 minutos para começar a usar. Você pode usar logo em seguida, você pode ir tomando ao longo do dia, sempre lembrando que o ideal é que você tome o chá feito no mesmo dia. Não vai deixar para tomar 2, 3 dias depois, que as propriedades vão sendo perdidas. E é bem importante falar que como qualquer chá, algumas populações não têm indicação para isso, são na verdade contraindicadas. Como é o caso de mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas que têm doenças autoimunes, esclerose múltipla e também quem está sofrendo com tuberculose, tem que tomar cuidado e não consumir unha de gato. Além disso, pessoas que sofreram transplantes, que usam imunossupressores, pessoas que têm leucemia, pessoas que têm úlcera péptica, tem que ter cuidado e perguntar antes para o seu médico ser liberado. Na verdade, se você já tem alguma doença crônica, pré-existente, você já faz tratamento para tratar alguma doença de saúde, algum problema de saúde grave, sempre pergunta antes para o seu médico se no seu caso, relacionado com as medicações que você toma, é indicado consumir determinado tipo de chá ou não. E agora conta para mim então, você já conhecia unha de gato, você faz uso do chá de unha de gato, teve alguma melhora em algum sintoma, para que que você usou, me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Aproveita e deixa sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda bastante, e se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias sobre várias plantas, chás, sucos diferentes, alimentos bons para sua saúde, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.